Bom dia pessoal do YouTube, eu sou Edson Silva e estou aqui gente para mostrar para vocês mais uma estaquia de goiaba vermelha. Essa goiaba gente não é a tailandesa, mas é uma goiaba vermelha bem semelhante a goiaba tailandesa. Então gente, eu quero mostrar aqui para vocês que eu consegui enraizar um galho grosso. Aproxima aqui para mim por favor, que eu quero mostrar aonde está essas raízes, para mim é um fato curioso. Eu postei aí um dia gente, teve um rapaz que até escreveu duvidando, duvidando as minhas raízes. Mas enfim, eu quero mostrar aqui para vocês, vamos filmar bem de pertinho para vocês verem como ficou essa goiaba. Só que essa goiaba eu plantei até uns 90 dias gente, eu sou meio descuidado com esse negócio de marcar, de escrever aqui no potinho qual é a data que foi postada, que foi plantada. Mas para vocês saberem, ela foi plantada ali mais ou menos no começo de dezembro. Eu estou calculando que tem 3 meses e alguma coisa, ela tem de 90 dias acima. Mas aqui gente, tem uma curiosidade, nessa estaca de goiaba é um galho grosso. E o que eu vim observar aqui? Nas frutíferas cítricas que eu faço, eu costumo raspar o pezinho aí, quem vê meus vídeos sabe. Eu raspo o pezinho e as raízes gente, solta aqui ó, debaixo da casca. Só que eu tenho percebido uma diferença na goiaba, que a goiaba ela vem soltando as raízes pelo pau afora. Vocês podem olhar até um pedaço do pau que ficou fora da terra, do substrato. Já já eu vou falar sobre o substrato que eu plantei ela. Você pode observar que soltou aqui ó, a maior raiz que soltou, ela soltou na casca. Então você pode observar que eu não tirei a casca aqui ó, em momento nenhum eu tirei a casca aqui ó. Cortei retinho e as raízes saíram todas da casca. Então a goiaba tem essa vantagem aí. O que que eu fiz gente? O que que nós vamos fazer agora para plantar essa goiaba, para você plantar com sucesso aí? Eu deixei essa aqui gente, que está desde ontem, com esse remedinho aqui ó, com o complexo B. Você amassa dois comprimidos do complexo B em um litro de água e deixa passar por uma noite ela pegando aqui a vitamina B1, B2, B3, B5 e B6. Então isso aqui já vai fortalecer a planta, já vai dar um pouco de energia para ela poder estar enraizando. Edson, por que que você está fazendo isso agora sem o enraizador? Eu explico gente. Porque na verdade, quando eu estou fazendo aqui com o ácido endobutírico, tem muita gente que me pergunta pelo ácido. Só que eu não vendo o ácido endobutírico, né? Então é, eu apresento aí como eu compro do Mauro, mas tem muita gente que não acha o canal dele para comprar. Então eu estou inventando forma mais simples, que eu viva assim fazendo experiência. Eu estou fazendo experiência com forma mais simples, para você estar tendo êxodo aí nas suas estaquias. Então, como nós vamos fazer com essa estaquia? Essa aqui você está vendo, ela ficou desde ontem no complexo B. Só gente, que agora eu estou percebendo que ela está com um pouquinho de folha a mais do que eu queria deixar. Então nós vamos usar a tesourinha. Vamos cortar aqui porque a outra brotou, gente. Eu cortei bastante folha da outra e ó, só que a outra brotou. Então, isso aqui pode ver que é tudo brotação novinha. Eu quero tirar aqui uns pedaços dessa folha. Por que? Para ela não desidratar, né? Para ela evitar a desidratação. Você pode cortar um galho grosso, não tem importância. Ele demora até mais para desidratar. Mas nós vamos tirar esses pedaços da folha dele, né? O que você tem que ter aí é só ferramenta para trabalhar. E olhar aqui, essa está... Agora aqui, gente. Essa parte aqui também eu acho bem importante. Eu coloquei aí o esterco de galinha. Uma parte do esterco de galinha. Uma parte da terra preta. E duas partes de areia. Areia de construção, gente. É só para o substrato ficar drenante. Agora, gente, eu vou marcar aqui aproximadamente uns três a quatro dedos. Vou marcar quatro dedos, gente, ó. Está aqui os quatro dedos. Eu vou enfiar ela no substrato, quatro dedos. Aqui, ó. Só para ela firmar. Está bem firminha aqui, ó. Está plantado a nossa estaquia. Agora, gente, o que eu vou fazer com essa estaquia? Eu vou deixar ela na sombra durante o tempo todo. Até o tempo necessário para ela enraizar. Depois, o que você faz com esse complexo B? O complexo B, gente, eu estava aguando ela uma vez por semana com o complexo B. E as demais vezes, aguando normal. Você vai continuar aguando essa estaca todo dia. Se essa estaca não der certo, gente, se ela morrer, com uma semana eu já vou saber. Porque ela vem a desidratar e vem a murchar. Mas se ela permanecer com brotação, você está no caminho certo, ok? Você vai pegar esse complexo B, gente. Vai jogar, né? Vai aguar. Agoiar. Eu estou jogando só um pouquinho, só para vocês verem como faz. Mas aqui, depois, você pode colocar aí no borrifador e vir borrifar no pé da estaquia. Pelo menos uma ou duas vezes por semana. Porque aqui tem essas vitaminas que eu já falei para vocês. Que é B1, B2, B3, B5 e B6. Então é esse aqui, gente. Eu estou usando agora. Enraizei essa estaca aqui que vocês viram. Na verdade, vocês podem ver que eu cortei aqui, ó. Quando eu coloquei, eu cortei. Pode observar, são brotos novos, né? Algum bichinho até comeu essas folhinhas aqui, ó. Mas é broto novo. E observa bem a estaquia. Está a filma de pertinho. Que as raízes dela, quem planta aí, quem faz estaquia, sabe. As raízes dela saiu, foi na casca. Em cima da casca. E não por debaixo da casca. Quem planta aí sabe dessa verdade que eu estou falando. Olha que tamanho de raiz, gente. Linda, maravilhosa. Essa aqui foi enraizada no substrato. Na areia, esterco de galinha e terra preta. Foi desse jeito que eu fiz, gente. Se você gostou aí do meu vídeo, você dá aquele like. Mas primeiro eu vou pedir, gente, inscreva no canal. Para o meu canal crescer mais. Para que me dê força. Para todo dia eu estar postando esses vídeos aí, bom para vocês. Você inscreve e ativa o sininho. Que eu tenho bem mais estaquinha para mostrar para você aí. Se você não quiser perder o próximo vídeo, ativa o seu sininho, tá. E fique com Deus. Deus abençoe o seu dia, o seu fim de semana aí. Muito obrigado para você que assistiu o meu vídeo. E para você que ainda vai assistir. Muito obrigado.